Um bom evento mesmo, porque a ideia que se tem é de se juntar aos nossos pobreiros para criar prosperidade. Eles fazemos de uma zona uma realidade realmente cuna. Já chega de divisão, já chega de intriga, já chega de gente que quer complicar. Nós somos pobres, nós temos que trabalhar, não é possível ficar inventando fins na educação. Como nós cumprimos todos os nossos deveres, nossa política não é de abono. A abono não incorpora na aposentadoria e mais, abono parcelado que quem paga é o governador que vai entrar. Quer dizer, quer que tenha problema para o governador, pensa que vai ter problema para mim, não vai. Nós estamos fazendo uma coisa muito mais forte do que dá abono. Nós estamos fazendo a progressão funcional, nós estamos fazendo as promoções para darmos esse tipo de carreira. Isso é clã de carreira e salários da prefeitura. Carreira, carros e salários da prefeitura. Estamos dando essa perspectiva, porque essa perspectiva, ela é muito melhor para os professores que sabem agora que Manaus já se corneja. Entre 2018 e 2030, Manaus também pensa na carreira. Manaus está pensando na carreira, Manaus está pensando em um professor entrar tenente. Isso aí, em geral, isso é que dá o estímulo, é que dá a motivação. Então a maioria dos nossos professores não embarca nessa onda apurada, são pessoas escondidas, pessoas que perderam a eleição. Nossa, pelo amor de Deus, eu estou muito derrotado para perturbar a vida da cidade. Manaus dispensa essa gente, Manaus dispensa essa interindade infeliz, Manaus dispensa essa gente que pede eleição e vem do mutuar a vida de quem vence efetivamente eleições aqui nessa terra há 10 anos. Há 10 anos que ninguém nos bate aqui em Manaus. Há 10 anos. Então, se querem falar disso, eu estou falando disso. Eu sempre evito esse tema, mas estou falando disso. Se querem falar disso, eu estou falando disso. O que parece uma hegemonia nossa, na verdade, é a compreensão do povo em relação ao nosso trabalho. Nós tratamos tudo de seriedade, não estamos brincando, não criarei, quando eu largar o governo, não criarei nenhum embaraço, não vou deixar nenhuma despesa, nenhuma conta impagável para o próximo prefeito. Não vou fazer isso, não é do meu caráter. Quem trabalha assim, não tem caráter. Quem trabalha assim, não respeita o povo, não merece chegar aonde chegou. Então, junta, eu tenho advertido da... Se a polícia, poxa, pagasse serviço para virar dólar para pagar a dívida externa, o Brasil está valido. Porque o que produz aqui já resolvi o problema da dívida externa. E mais os comentadores, eles vão lá, forrapeiros, e você não vê ninguém com cara de leão. Tudo assim, ratinho, escondidinho e tudo mais. As fotos mostram contra eles ali, cochichando. Meu Deus, não se firma liderança assim. Se firma liderança com plataforma legítima. Mas se firma liderança com respeito. Não se firma liderança torcendo para o Manaus cair no imédio. O cara lamentava. Eu choro se acontecer uma coisa dessa. E tem gente fingindo que quer que o Manaus caia na prova nacional. E estão tirando posições de sala de aula. Isso é uma coisa absurda. Mas não, vamos fazer uma conversa muito franca com os professores. E eu convido que essa gente tenha capacidade de mobilização. Não tem para ganhar, como é que vai ter lá para... Pelo amor de Deus. Vamos respeitar Manaus. É só o que eu peço. Respeitar Manaus é a melhor coisa que a gente pode fazer no mundo. É a única coisa que se deve fazer. É respeitar a cidade onde a gente vive.